Obrigado. Estímula a produção primária, pois, em 2014, Minas reduziu a produção de leite, enquanto os Estados do Sul, principalmente, vêm crescendo sua produção. Para revertermos esse quadro, precisamos profissionalizar, modernizar a produção de leite, o que vem acontecendo na avicultura, sinicultura e bovinicultura de corte. Para isso, precisamos investir em genética, melhorando a produção e a produtividade das nossas vacas. Estender o incentivo à produção leiteira concedida pelo Estado de Minas Gerais a todos os produtores, para que os mesmos se sintam estimulados a aumentar a sua produção. Criação do concedente, para gerar maior transparência e confiabilidade na relação entre a indústria e o produtor de leite. Produzir leite com qualidade, para podermos aumentar nossa competitividade, visendo a exportação. Dois outros pontos também merecem cuidado e destaque. É a qualidade da energia elétrica na zona rural e melhoria das estradas vicinais. A importância do leite de derivados, esse tema deixarei a cargo do professor Paulo Henrique Fonseca da Silva, pois tem muito mais expertise para poder falar dos benefícios. Mas vale ressaltar alguns pontos, alguns produtos de origem vegetal, utilizando o prestígio do leite, chamando leite o que não é leite. Exemplo, o leite de coco, que quer enganar o consumidor comparando com o verdadeiro leite, pois quem produz leite são mamíferos e não vegetais. No Dia Mundial do Leite, 1º de junho, essa data precisa ser lembrada e comemorada. Para isso, o Seleng, em parceria com a Secretaria da Agricultura e a Secretaria da Educação, vem promovendo o concurso de redação e desenho, que teve este ano a participação de mais de 700 escolas públicas estaduais e mais de 12 mil trabalhos apresentados. Gostaria, neste momento, de agradecer a todos os pais, professores e alunos que dedicaram seu precioso tempo na produção de excelentes trabalhos, enaltecendo o nosso querido leite. E, para encerrar, deixo o meu abraço a cada um de vocês que vieram participar e prestigiar o nosso evento. Deu muito obrigado a todos e que o Brasil saia vitorioso hoje. Ouviremos agora a senhora Eleonora Xavier Paz, superintendente da área de Educação Infantil e Fundamental. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Bom dia a todos que compõem a mesa aqui comigo. É uma grande satisfação estar aqui hoje representando a Secretaria do Estado de Educação, em nome do secretário de Educação, Vila Subschineider, e agradecer a nossa parceria junto com o Sileng e o SEAPA, que nos proporcionaram juntos essa oportunidade de estarmos aqui hoje, premiando a todos os estudantes da rede pública, da rede estadual, das escolas do ensino fundamental, médio e da modalidade Educação de Jovens e Adultos. Bom dia a todos os estudantes, especialmente, a todos os pais, a todos os professores que estão aqui hoje para participar desse evento tão importante. Eu fico muito satisfeita, porque a educação exige um comprometimento do estudante, ela exige pesquisa, um esforço. E essa parceria nos proporciona tudo isso, a pesquisa de um importante alimento da nossa vida, o leite. Um elemento básico que, desde que nós nascemos, nós dependemos dele, porque ele é nosso alimento primordial e primeiro. Então, a partir do momento em que a gente recebeu a proposta para participar desse evento, para participar dessa parceria com o concurso do leite, a gente vê a oportunidade de estar motivando todos os estudantes para essa pesquisa, para essa busca, para essa reflexão. Eu gostaria que todos os estudantes que estão aqui hoje, eu vejo a carinha deles, que eles estão tão ansiosos para receber o prêmio, para receberem esse momento de importância na vida deles, que eles sejam muitos, que muitos ainda aconteçam, que eles possam, cada vez mais, adquirir o gosto por isso. Hoje, eles estão sendo premiados pelo leite, por uma redação ou por um desenho que eles fizeram. Um trabalho que foi fruto de uma pesquisa, de um movimento que eles fizeram. Então, que esse movimento seja constante na vida de cada estudante, para que ele perceba que o conhecimento é que transforma. Eu sei que foi um grande esforço estar aqui hoje, muitos vieram de longe, e eu agradeço por isso, e termino dizendo da minha satisfação e da certeza de que essa caminhada vai continuar. Um abraço a todos e vamos em frente. Com a palavra, neste momento, o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor Amarildo José Brumano Calil, ele que está neste ato representando o governo do Estado. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. É para nós, primeiramente, um prazer estar aqui, encerrando esse evento, desse concurso, porque é uma participação da secretaria, junto com a Sileng e a Secretaria de Educação, que há vários anos a gente já vem fazendo, e a gente percebe a importância e o significado desse concurso para quem participa e para quem ganha os prêmios. Isso, para nós, é um motivo de muita satisfação. Mas, antes de a gente falar definitivamente, eu gostaria aqui de cumprimentar o deputado estadual, o Antônio Carlos Arantes, que é o presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Legislativa, o João Lúcio Barreto Carneiro, que é o presidente da Sileng, do Sindicato das Indústrias de Laticínio do Estado de Minas Gerais, a Eleonara Xavier Paz, que é superintendente de desenvolvimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação, o professor Paulo Henrique Fonseca, lá do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Viçosa, Francisco Augusto Lara, assessor especial do Minas Pecuária da Secretaria, que é o nosso trabalho conosco lá na Secretaria, o Feliciano Nogueira, também assessor especial de Bovão de Cultura, trabalha conosco também na Secretaria, a doutora Regina Sugayama, diretora do Centro de Inovação e Tecnologia da CIEM, Diana da Silva Oliveira, analista de desenvolvimento da OSEG, representando o presidente Ronaldo Escocato, o Valison Lara, assessor técnico da FAENG, representando o presidente Roberto Simões, diretoras, professoras e professores, alunos participando do concurso, dos pais e alunos. Então, estou me cumprimentando a todos aqui, acho que é importante, às vezes fica um pouco cansativo, mas é bom a gente cumprimentar as pessoas e relatar, citar os nomes. Mas nós gostaríamos aqui de, porque nós estamos comentando a questão do leite, a participação que o Estado, como o Estado participa de todo esse processo da cadeia produtiva do leite. Então, o Estado, mais especificamente, a Secretaria da Agricultura, a gente tem na nossa estrutura mais três empresas, ou instituições vinculadas, que é a EMATER, que muitos de vocês devem conhecer em seus municípios, o IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, e a IPAMIG, que é a nossa empresa de pesquisa. Então, a pecuária, principalmente a leiteira, ela tem uma grande importância dentro dessas instituições. Então, a EMATER, ela está presente em mais de 800, em torno de 800 municípios do Estado de Minas, e não tem nenhum escritório da EMATER de Minas que não trabalha com a pecuária de leite. Por quê? Essa é uma atividade do nosso agricultor que está também presente, praticamente está em todos os municípios e praticamente em todas as propriedades mineiras. Então, no dia a dia, está lá o nosso técnico acompanhando e buscando, e levando tecnologia, e levando assistência técnica, a esses produtores. O João Luz colocou aqui uma questão que realmente nós precisamos de modernizar mais, ou seja, isso é importante, é necessário, mas ainda não é suficiente, precisa de mais. E acho que ele colocou muito bem, nós precisamos de ganhar mais importância nessa questão tecnológica e melhorar o nosso sistema de produção. A IPAMIG também, que é outra instituição nossa na área de pesquisa, também tem várias unidades de pesquisa pelo Estado, e tem, por exemplo, várias fazendas, que tem lá produção de animais de alto poder genético, produção do gado F1 para produção de leite, uma série de outras ações e trabalhos de pesquisa, gerando os novos conhecimentos, novas tecnologias, que são disponibilizadas, então, para esses agricultores. Tudo isso com a intenção de melhorar a produção, melhorar a produtividade e a eficiência do setor. Então, às vezes, vocês não têm tanto essa percepção da IPAMIG, no caso, mas é porque ela faz a pesquisa, e essa pesquisa depois, então, vai sendo direcionada por meio da assistência técnica e extensão rural, tanto da pública quanto da privada. E temos o IMA também, com o Instituto Mineiro de Agropecuária, que cuida da garantia, a segurança dos alimentos, e o IMA, que faz o controle das doenças, principalmente a fritose, a questão da tuberculose, a tuberculose e tuberculose, então, ela faz um controle rigoroso, principalmente nos rebanhos bovinos, também de outros rebanhos, mas no bovino, ela faz um acompanhamento rigoroso, de animal por animal, quase, para fazer esse controle dessas doenças. Porque, se o Estado perder o status de seguro sanitariamente, nós vamos ter problemas sérios de mercado e de comercialização dos nossos produtos. Então, no dia a dia, já é investido um enorme esforço de serviço que o Estado presta ao agricultor, principalmente ao produtor de leite. Porém, ainda, como disse, é necessário, mas ainda não o suficiente para nos dar a competitividade necessária. Minas é o maior produtor de leite do Brasil, 9 bilhões de litros, a gente fala isso aí todos os dias, mas nós estamos percebendo que outros estados se organizaram melhor, como disse também o João Lúcio, e já vão conseguindo aumentar a sua produção, mesmo com todas... A mesma crise que tem no Sul, tem aqui. Então, eles estão conseguindo achar soluções melhores que a nossa. Então, nós precisamos sentar e conversar e ver qual a estratégia que devemos implementar para melhorar essa relação comercial. Uma das questões que eu vejo que nós, recentemente, foi durante a Megaleite, foi lançada lá, o João Lúcio também citou aqui a criação do Conselete, eu vejo um enorme, um passo enorme para o ganho de eficiência, para garantir a renda do produtor e garantir também a eficiência e a sobrevivência mesmo do nosso setor industrial. A criação do Conselete, eu vejo assim como a grande virada que nós vamos ter no setor, porque, ao viabilizar o produtor, para que ele não se torne... para que ele se torne viável economicamente, ele começa a investir na atividade. Ele vai investir em mais tecnologia, em animais de melhor poder genético, de produção, vai investir na alimentação. Então, aí vem um ciclo virtuoso. Nós vamos ter mais produção, a indústria vai ter maior disponibilidade de produto e aí a gente começa a ganhar o que a gente está esperando. E o Conselete, ao definir aí o preço de referência para o leite, que vai resolver, então, a grande questão, que nós já viemos várias vezes nessa casa, discutir essa questão do preço do leite, preço do leite, todos reclamam dos preços do leite, para a indústria ele é caro, para o produtor ele é barato, e a gente nunca conseguiu achar uma solução. Me parece que a solução do Conselete, definindo o preço de referência para o leite, vai trazer tranquilidade, vai trazer estabilidade, e com isso traz a previsibilidade, com isso você consegue planejar as atividades, tanto a indústria quanto os produtores. Isso não abre mão, nós não estamos abrindo mão, de que os produtores têm que se tornar mais eficientes na produção, e a indústria também tem que tornar-se mais eficiente. Mas ter um preço de referência para o leite não é tabelamento, é um preço de referência, ele pode ser abaixo, pode ser acima, de acordo com as condições, mas eu acho que é um grande anseio dos produtores, e também acho que hoje da indústria, é ter uma estabilidade nesse mercado. Com isso nós vamos conseguir dar os passos necessários para o desenvolvimento da atividade em Minas ainda se manter como a campeã na produção do leite. Caso contrário, nós vamos ter problemas sérios e vamos ter uma dificuldade de manter essa liderança. Com pouco tempo nós vamos perder, se nós não nos tornássemos mais eficientes nessa questão. Então, o Estado tem buscado fazer esse trabalho de incentivo, mas o Estado em si não produz leite, nem processa leite. Nós somos catalisadores do processo. Então, por ser catalisador, nós temos que entrar na operação, mas não ser parte dela. Uma outra questão que o Estado mantém, aquele incentivo, que é lidar à indústria de 12% dos incentivos fiscais do ICM, sendo que 2,5% é destinado ao produtor. Isso também a gente verifica que é um grande benefício que o Estado fornece para a indústria, para os produtores, para manter essa cadeia e agregação de valor ao produto no Estado. Isso é importante para nós, para geração de emprego, geração de renda. O setor da indústria, me parece que tem mais de 70 mil empregos só na indústria, mas isso não é só na questão da indústria. Como nós estamos discutindo aqui também, é a disponibilidade de produtos de excelente qualidade em qualquer recanto do Estado de Minas. Você vai encontrar leite, queijo, iogurte, coisa que há muito tempo, há pouco tempo, aliás, a gente não tinha essa distribuição e acesso a esses produtos. Ali fora, nós tivemos a oportunidade de experimentar vários deles, e em qualquer lugar de Minas, praticamente, que você for, você vai encontrar praticamente todos aqueles produtos. Isso a gente tem que dar muito valor. Isso é um papel fundamental que as indústrias fazem. O produtor produzindo leite, mas a indústria transformando e o setor varejista distribuindo. Isso tudo faz parte de uma cadeia só. Então, nós temos que estar trabalhando em todas elas para manter esse sistema funcionando. Mas, sem mais delongas, e falando aqui um pouco do concurso, como o leite, leite, Minas Gerais, queijo, é uma coisa só. Queijo, quando se fala em Minas, o governador está comentando, fizeram uma pesquisa, quando se fala em Minas, se lembra imediatamente da culinária mineira. Mas eu vou além, a falar em Minas, se lembra do queijo mineiro primeiro, antes da culinária, porque é uma coisa muito ligada a nós mineiros. O pão de queijo, queijo, leite. Então, é uma coisa que vai muito além da questão do produto, vai na questão da cultura, da cultura nossa e a identificação da nossa sociedade com esse produto. Então, quando a gente realiza um evento dessa natureza, ele vem a trazer a tona e trazer a percepção, na verdade, e incentivo também, mas trazer a percepção da nossa comunidade, principalmente das crianças, da nossa comunidade escolar, o que ela enxerga nessa questão do leite no dia a dia. Talvez lá ele sinta mais como um alimento, mas nós aqui vemos como um produto que tem que fazer todo um trabalho. Mas eu acho que isso é importante, trazer essa discussão, e a gente está aqui hoje premiando as crianças que fizeram aí as suas redações, seus desenhos. Acho que é muito prazeroso para nós e gostaria aqui de agradecer a todos que se envolveram nesse movimento e parabenizar aí as professoras, as diretoras, e principalmente as crianças aí com a sua criatividade, já demonstrando desde novos a sua competência. Parabéns a todos. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra Regina Sugayama, ela que é diretora do Centro de Inovação e Tecnologia, Sani Fieng. Bom dia, enquanto abre aqui para abrir o arquivo. Prazer muito grande estar aqui, obrigada pelo convite. E o deputado Arantes, aos membros da mesa também, muito bom dia, um privilégio, uma honra estar aqui falando para vocês. Num dia, sim, que é comemorativo, e que está sendo premiado o talento dessa juventude, dessa nova geração que está aqui para realmente contribuir para o crescimento do Estado e fazer a parte dela através da educação. Meu nome é Regina, eu sou pesquisadora do Senai aqui em Belo Horizonte e a gente tem aqui em Belo Horizonte uma estrutura de pesquisa na área de alimentos e que vem fazendo uma série de trabalhos para contribuir com o setor de produção de alimentos aqui do Estado de Minas Gerais. Então, acho que motivos para comemorar, a gente tem muitos. Quando a gente fala de leite, como o secretário falou, eu não sou mineira, dá para perceber pela minha cara e pelo meu jeito de falar meio torto. Eu sou paulista e moro em Minas Gerais há dez anos. E fora de Minas é folclórico. A gente fala Minas, a gente fala de queijo, a gente fala de pão de queijo e não é por pouco. Minas, o secretário falou, é o maior produtor brasileiro de leite, é o maior produtor brasileiro de laticínio. Então, a gente realmente tem muitos motivos para a gente comemorar. Então, estar aqui nesse dia, que é alusivo ao Dia Mundial do Leite, é motivo de muita satisfação para mim e para todas as pessoas da minha equipe. Então, só colocando alguns números para vocês, acho que é desnecessário falar, porque tanto o secretário quanto o João Luz falaram. Eu não sei se vocês sabem, mas o leite, 47% do leite que é produzido no Brasil é produzido por pequenos produtores. Então, isso mostra para nós a importância não só econômica do leite, da cadeia do leite, mas a importância social. Então, como as pequenas famílias estão produzindo esse leite, elas acabam sendo fixadas no campo, porque a saída do homem do campo para a cidade é um problema em todos os países. Então, o leite tem essa grande importância social de segurar as famílias no campo. Isso é muito importante. Ele é o setor, os laticínios são o setor que mais geram emprego no Brasil. Não sei se vocês têm consciência disso. Então, a importância social do leite realmente é muito grande. Também, além de a gente ter uma grande produção de leite, de produtos lácteos, iogurte, manteiga, etc., queijos, a gente tem que lembrar que o leite faz parte de receitas de chocolate, de bolo, de biscoito, de doce. Então, o leite, além de ter em si a importância como matéria-prima para laticínios, ele é matéria-prima para uma grande indústria de alimentos que a gente tem no Brasil. Então, multiplica ainda mais a importância da cadeia do leite. E o valor bruto de produção, o leite só fica atrás mesmo das carnes no Brasil. Então, é um setor muito importante, que tem uma importância econômica, uma importância social, uma importância cultural, como o secretário falou, por causa da gastronomia. Então, a gente realmente tem que comemorar muito esse setor. Eu não sei se vocês também têm ciência disso, mas, de cada quatro vacas ordenhadas no Brasil, uma tem Minas Gerais. Então, façam a conta. São 27 estados e Minas Gerais sozinho responde por 25% das vacas ordenhadas no Brasil. E também, de maneira proporcional, de cada 100 litros de leite que o Brasil produz, 26 litros saem aqui de Minas Gerais. Então, é um estado que tem uma importância muito grande nesse setor de leite e laticínio e que tem que zelar, porque isso realmente é um patrimônio para a nossa economia. Minas Gerais, sem o leite, perderia muito. Então, a gente tem que realmente valorizar e reconhecer a importância dessa cadeia. E isso é possível, sim. Acho que o secretário falou muito claramente a importância da pesquisa através da Epamiga, através da Embrapa, através de universidades de alto reconhecimento que a gente tem aqui no Estado. A gente tem um trabalho de extensão, a EMATER aqui de Minas Gerais é uma das melhores estruturadas que tem no Brasil. E o trabalho, assim, de cooperativismo, de associativismo, que é muito forte no setor do leite, diferente de outras cadeias no Brasil. E uma coisa também muito importante que o secretário comentou é o serviço de inspeção. Quando vocês, não sei se os meninos, quando fizeram o trabalho de pesquisa, chegaram a ver os produtos lácteos, se observaram que tem um selinho, não tem? Que está escrito lá CIF, ou sim, vocês viram isso, os meninos, os alunos, nas embalagens de queijo? Esse selinho que a gente vê na embalagem, gente, ele não é um selinho apenas, ele não é um elemento gráfico. Quando a indústria recebe do governo federal, recebe do governo estadual o direito de usar esse selinho, é como se o IMA, é como se o Ministério da Agricultura falasse para a sociedade, come tranquilo, esse produto está seguro. Essa indústria fez todos os controles que tinha que fazer, usou uma água potável, usou, os trabalhadores estavam bem capacitados, a matéria-prima era de qualidade, usou um leite de boa procedência. Então, esse selinho, ele traz em si muito mais do que um selinho, ele é um significado, ele traz um significado de segurança. Então, se a gente consegue hoje ter em Minas Gerais mais ou menos 500 estabelecimentos que estão sob inspeção ou do MAPA ou do IMA, é uma coisa que a gente tem que comemorar, não é, secretário? A gente tem que realmente reconhecer a importância do IMA, a importância do Ministério da Agricultura e, mais recentemente, dos serviços municipais. Minas tem, eu procurei esse número e não consegui ainda, mas tem pelo menos 20 municípios ou consórcios que já têm o seu sistema de inspeção municipal, coisa que outros estados estão bem atrás de Minas Gerais. Eu acho que a gente realmente tem que reconhecer e tem que entender a fiscalização, a inspeção como um parceiro da indústria. Não existe isso de indústria de um lado, governo de outro, está tudo no mesmo barco. A indústria faz a sua parte, o governo faz, o dela, a sociedade ganha com alimentos seguros. Então, eu quero realmente parabenizar o IMA, na pessoa aqui do secretário e o mapa aqui que não está presente por essa importante conquista de ter nesses estabelecimentos que fazem tudo de acordo com a legislação sanitária, com toda a segurança e entregam esse elemento seguro para a população. Mas, assim, gente, assim como tem coisas muito boas para comemorar, tem alguns assuntos que são críticos para o crescimento e para a sustentabilidade do setor. vocês devem saber, não é difícil encontrar queijos, por exemplo, sem procedência conhecida. A gente vai em muitos pontos de venda e vê queijos sequer sem rótulo, sequer sem embalagem, você não sabe de onde veio. Então, a pessoa vem lá do Pará fazer turismo aqui em Belo Horizonte, ela vai levar um queijo, se ela passar mal, ela não sabe quem produziu. Então, a gente está enfrentando no setor não só de queijo, queijo, cachaça, todos os setores. A gente tem um problema muito sério de clandestinidade. Então, eu não sei de que forma que o governo pretende tratar isso, mas eu gostaria, assim, como uma sugestão ao deputado Arantes, que a gente pudesse ter ações mais estruturadas de combate à clandestinidade de agroindústria, porque isso é uma concorrência desleal. Então, eu tenho lá 500 laticínios que fazem tudo direitinho de acordo com a legislação e tenho outros, sei lá, milhares, Celso, que estão trabalhando de maneira informal. Então, se trataram, talvez, políticas mais incisivas, assim, de combate à clandestinidade, porque isso coloca em risco não só a economia do Estado, mas a saúde pública dos mineiros e de quem vem de fora e leva um queijinho para casa. Então, isso é realmente bastante preocupante. E um outro assunto que está bastante preocupando o setor indústria de alimentos, quem toma todinho? Todo mundo aqui conhece todinho e tambezinho, a gente adora, essas bebidas lácteas, fazem parte da nossa rotina com esses produtos. Aí eu pergunto para a criançada, o que vocês sentem quando vem uma embalagem cheia de sinal de advertência, cheia de bandeirinha preta como essa? Nessas bandeirinhas está escrito contém muito açúcar, contém muito sódio, contém muita gordura. existe hoje um projeto de legislação da Anvisa que vai obrigar a indústria de alimentos a botar esses símbolos. E, com isso, existe uma intenção não declarada pela Anvisa, mas declarada pelos órgãos que estão fomentando essa proposta de reduzir o consumo de alimentos industrializados através de uma comunicação de alerta, de risco, de perigo. Só que a gente sabe que, se a gente comer quantidades moderadas, não tem problema. Você não vai tomar um litro de todinho, mas você vai tomar um todinho por dia. Eu gostaria de tomar um litro por dia, mas eu tomo uma caixinha por dia. Então, se tomar dentro de uma quantidade razoável, não tem problema. E isso a Anvisa não está considerando. E uma outra coisa que a Anvisa não considera, velocidade de carro. Quem já tomou multa? Outro dia, eu tomei uma multa, a velocidade máxima era 70. Eu fui multada a 78. Só que, se o outro for lá e passar a 90, ou a 100, 120, é uma multa mais pesada, não é? Do jeito que tem que ser. Só que, nessa legislação da Anvisa, não. Ela coloca é tudo ou é nada, ou é muito ou tudo bem. Então, se eu andar a 75 e o colega andar a 115, a multa é a mesma. Então, isso não é justo. Isso não ajuda na educação das pessoas. Então, a Anvisa está com essa proposta de fazer essa legislação. E o problema qual é? É que, no Chile, teve uma lei semelhante a essa, que já entrou em vigor faz dois anos, e, no primeiro ano depois da implementação, o setor de lácteos perdeu 30% de venda. A senhora calcula 30% de redução de venda na indústria de laticínios aqui em Minas Gerais. O quanto a gente perderia? Quantas famílias perderiam? E uma outra coisa que a gente vê sobre essa legislação, por exemplo, a Anvisa vai colocar isso aqui para o Toddynho. O Toddynho vai vir, só faltou botar uma tarja preta, não beba, perigoso. Só que aí eu vou na esquina, eu tomo um milkshake que não vai ter nenhuma bandeirinha. Qual que é a diferença? Tem caloria igual, tem gordura igual, tem sódio igual, só que não tem bandeirinha. Então, é um desserviço que a Anvisa está fazendo para a população. Ela vai mais confundir do que esclarecer. Não estou sugerindo que o milkshake, que o pão de queijo que a gente come na padaria, que a bomba de chocolate tenha bandeirinha. O que eu acho é que tem que ter mais ações educativas, porque é com a educação que a gente vai ensinar a criançada a ter decisões mais saudáveis. E não botando medo, não botando, estimulando, está na moda esse termo de ortorexia, essa coisa de querer comer certo. Não é desse jeito, botando medo nas pessoas, que a gente vai conseguir fazer a gente avançar como sociedade. A gente tem que dar ferramentas para as pessoas tomarem decisões com base crítica, com base científica, e não com base em ideologia, com base em alerta desse tipo. Não sei se vai dar para ver direito, mas aqui tem um levantamento do número, da proporção de produtos lácteos entre manteiga, queijos, bebidas lácteas, que seriam obrigadas por essa nova legislação a ter algum sinal de alerta. Então, no primeiro aqui, eu tenho açúcares. Então, todos os achocolatados praticamente teriam que ter o triângulo de açúcar, 80%, as bebidas lácteas também 60 e poucos por cento, os iogurtes também é uma grande percentagem. Quando vai aqui para a gordura, que é esse segundo gráfico aqui, 100% das manteigas e praticamente 100% dos queijos seriam obrigados a ter essa bandeirinha. e para a sódio também, mais que 60% das manteigas e mais que 60% dos queijos. Então, isso é obrigar a indústria a fazer uma mudança de rotulagem e botar esses triângulos de advertência. Só que isso, gente, diferente do que a Amisa está falando no relatório de impacto regulatório, isso não é só um problema gráfico, não é só pegar a embalagem antiga, parar de usar a antiga e usar uma nova. porque os produtos de origem animal como leite, carne, linguiça, tudo isso é registrado nos órgãos de inspeção, que são o MAPA e que são o IMA, como eu falei há pouco. Para uma fábrica de queijo botar um novo rótulo na rua, ela tem que ter a aprovação do IMA aqui em Minas Gerais, se ela for o estabelecimento do CII ou do MAPA, se for o estabelecimento do CIFADO. Aí eu pergunto para o secretário Amarildo, será que o IMA vai dar conta de analisar milhares e milhares de demandas de pedido de mudança de rótulo num curto espaço de tempo? A gente está falando de 120 estabelecimentos. Cada estabelecimento tem, sei lá, 20 tipos de queijo, não sei quantos iogurtes, quantos pedidos vão chegar ao mesmo tempo e causar uma sobrecarga de trabalho numa equipe que já é pequena do IMA. Então, isso vai causar um atraso na liberação de rotulagem, a empresa não vai poder vender, porque a gente não pode botar para vender se não tiver o rótulo aprovado, por um problema que a Anvisa causou, não só para a indústria, mas para o órgão que faz a inspeção de produtos de origem animal. Então, isso é muito sério e isso não está considerado no relatório da Anvisa sobre o impacto que essa nova legislação vai ter para o Brasil. Então, é bastante sério, envolve uma série de elementos que têm que ser considerados antes de aprovar essa legislação. Isso preocupa, que nem eu falei, hoje a gente tem 30% da produção de leite no Brasil, 25%, desculpa, 25% das vacas ordenhadas, tirando isso, se eu vender menos na indústria, eu vou ter menos demanda de leite. E daí as famílias que vivem do leite, os 47% de produtores familiares que entregam o leite para o Brasil, o que eles vão fazer? Porque quem vive do leite tem uma relação muito forte com o produto. Então, o que ele vai fazer se ele não tiver mais para quem entregar o leite? Se a indústria parar de vender, o que o produtor do leite vai fazer com esse leite? Vai falar para a vaca, espera, espera que o rótulo está em revisão? A vaca produz leite o tempo inteiro, e aí vai ter consequências econômicas e sociais em cadeia, né, gente? E todo mundo, como Estado, vai acabar perdendo por uma medida regulatória que foi um pouco intempestiva da Anvisa. Então, eu só queria encerrar fazendo um convite, até um pedido para que vocês entrem nesse site, rederotolagem.com.br, que é um site que explica bem em detalhe quais são as propostas que a indústria tem como alternativa a essa legislação que a Anvisa está colocando, e que participem, deem opinião sobre o que vocês enxergam que essa legislação pode ter de impacto para o Brasil. A indústria tem um sistema de rotulagem frontal que é mais amigável, que prevê não o uso de advertência, mas de semáforo, com cores verde, amarelo ou vermelho em função do nível de nutrientes críticos, que é muito mais instrutivo do que só dizer não coma, porque, quando a Anvisa bota as bandeirinhas, ela está dizendo para nós não come, perigo, o símbolo é de perigo. Agora, o que a indústria está propondo é colocar uma sinalização que dê ao cidadão o direito e os elementos científicos, técnicos, para que o cidadão decida se ele vai comer ou se não vai comer. Então, quem puder, por favor, entre nesse site, até o dia 9, eu sei que hoje tem jogo, mas dá uma entradinha para dar opinião nesse site. E, no mais, estou à disposição, agradecer pela oportunidade, ao deputado e aos demais pessoas da mesa pelo espaço e parabenizar a criançada pelo dia de hoje, pelos trabalhos que estão sendo premiados. Obrigada. Para a sua apresentação, com a palavra, o senhor Paulo Henrique Fonseca da Silva, ele que é professor do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Juiz de Fora. Muito bom dia a todos. Meus cumprimentos, meus agradecimentos, nobre deputado, presidente da nossa Câmara de Agropecuária e Agroindústria, deputado Arantes, secretários, representantes, os demais membros da mesa, autoridades presentes. Uma alegria muito grande cumprimentar também aos meus colegas de sacerdócio, professores. muito bom falar para vocês, que estão buscando uma pauta transformadora na educação nesse Estado, que estão dedicando os seus esforços junto com os pais, para que nós possamos não apenas ensinar, mas também educar as crianças do Estado de Minas Gerais. e maior alegria é também cumprimentar os estudantes, que são a nossa razão de ser. Parabéns a vocês. Uma grande alegria nós vivemos para buscar trazer uma forma nova de pensar e, quem sabe, uma forma melhor de viver para vocês. em particular, me permitam me agradecer ao Sileng pelo convite, pela oportunidade, pela parceria já de longa duração, pela confiança, pelo apoio. Vocês são relevantes, importantes, essenciais. Pois, muito bem. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou professor já há algum tempo. Algum de vocês tem 14 anos? Alguém tem 14 anos? 14 anos? Mais alguém? Eu comecei a estudar sobre leite com 14 anos. 14 anos. Sr. Secretário de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Estado de Minas Gerais, com 14 anos, eu ingressei no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora, me formei como técnico em laticínios. Na sequência, Sr. Secretário, trabalhei por 24 anos na nossa nobre EPAMIG. Durante 24 anos fui pesquisador no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, na minha casa, meu berço. E há nove anos estou na nossa Universidade de Excelência, em Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora, onde temos um programa de mestrado profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados. Então, comecei com 14 anos, tenho hoje 51, fazendo as contas aí, já há algum tempo eu tenho me dedicado ao estudo do leite, seus derivados, sua ciência, sua tecnologia, sua qualidade, e por isso é muito bom hoje vir falar com vocês nessa aula, porque não vamos perder aula no dia de hoje, temos que ter uma aula sobre leites gerais. Leites gerais. Vocês vão poder acompanhar a apresentação, espero eu, acho que estou aqui na setinha, bacana, isso, leites gerais, você vai poder acompanhar aí pelas telas que estão distribuídas nesse magnífico auditório. Leites gerais, você me pergunta, por que o nome dessa aula é leites gerais? Tem duas explicações. Primeiro, porque nós somos das montanhas gerais, nós somos das minas de ouro, nós somos das estradas gerais, e por que não dizer que somos também dos leites gerais? Este é o nosso estado, talvez pudesse chamar leites gerais e não apenas minas gerais. Segundo motivo, porque o leite é um tema tão importante, tão gostoso de se trabalhar, que os nossos professores, o nosso secretário de educação poderiam nos direcionar, nos orientar nesse sentido, para explorarmos melhor o leite no conteúdo das diferentes disciplinas. O estudo geral sobre leite. Por conseguinte, a minha proposta hoje, nós tratarmos, nesta agenda, o leite na história, na geografia, o leite na sociologia, na língua portuguesa, na matemática, na física, na biologia, na química e nas artes. Uau! Coçou a cabeça aí? Qual delas que você gosta mais? Uma delas você gosta mais, outras nem tanto, mas o leite pode ser um conteúdo trabalhado de forma transversal e interdisciplinar, construtivo em diferentes disciplinas. Então, vamos começar com o leite na história. Acompanhem comigo aí. Leite na história. Estamos falando aí de 11 mil anos. Há 11 mil anos, a agricultura começou. E, na sequência, em torno de 10 mil anos, nós tivemos a domesticação dos animais. E o consumo de leite se iniciou. Há registros de 7.500 anos de consumo de leite na Europa. E as populações que consumiam leite conseguiam se tornar mais sólidas, ter um desenvolvimento maior, agregar as comunidades e, com isto, permitir uma socialização, um desenvolvimento melhor destas comunidades. Se pularmos agora para a Idade Antiga, os egípcios, os assírios, os babilônios, os fenícios reportaram o consumo de leite e a domesticação dos animais. Todos conhecem sobre Cleópata. Sim ou não? Que a lenda diz que ela se banhava em leite de cabra. Hoje, nós fazemos cosméticos. A indústria farmacêutica, não só a indústria de alimentos, já se apropriou desse conhecimento da Cleópata e nós temos cosméticos com proteínas do leite, cosméticos com cálcio. Seguindo um pouco, já agora, no período greco-romano, lembra-se da lenda da instalação da cidade de Roma? Romulo e Remo, professores de história já falaram sobre isso, Romulo e Remo, e da loba capitolina, que os alimentou com leite, e isso permitiu o desenvolvimento daquela belíssima cidade? Se chegarmos na Idade Média, vamos perceber relatos da produção de queijo, mas, na Idade Média, nós pensamos também num período de trevas, num período em que o conhecimento não estava sendo muito bem difundido e que se armazenava nos mosteiros, nas abadias e as pessoas queriam saber mais sobre como fabricar um queijo, mas este era um conhecimento muito particular, muito rico, muito seguro, como era também da produção de pães, da cerveja, do vinho, houve um período que depois se iluminou. Mas, se nós chegarmos agora a um salto no tempo, no século XIX, Louis Pasteur, este senhor desenvolveu um método maravilhoso para aumentar a segurança do leite que nós consumimos, que é a pasteurização. O aquecimento do leite a uma determinada temperatura por um curto tempo a fim de eliminar os micro-organismos que fazem mal à saúde, tornando esse leite mais seguro para o consumo. Isto aconteceu no século XIX. Mas esta é uma história global, é uma história universal. Se fixarmos agora o nosso olhar... Deixa eu ver se está comigo aqui. Tentando. Aí. Aí. Ops. Tendo para cá. Você consegue me ajudar a partir daí? Sim, por favor. Eu perdi o... Isto. Aí você conseguiu. Será que eu voltei? Ao controle? Ops. Aí, muito bem. Estou com controle novamente. Agora, na história do Brasil. 1532. Logo após o descobrimento. 1532. Estamos falando de Martim Afonso de Souza chegando à costa brasileira. Estamos em São Vicente, que se tornará a primeira capitania no Estado do Brasil, na nossa Constituição colonial. Martim Afonso de Souza trouxe com ele os primeiros animais, os primeiros gados chegaram no Brasil, já no início da colonização, e permitindo que, a partir daí, o povo que estava sendo ali formado, o povo brasileiro, se acostumasse ao consumo do leite. E na geografia? Geografia, nós trabalhamos sempre com mapas, não é verdade? Estudantes, me ajudem aí. Vocês sabem interpretar bem os mapas? Este é o mapa da Rússia, com as cidades que são sede dos Jogos da Copa do Mundo. Sim ou não? É o mapa da Rússia? Esse aí? Não? Não? É o mapa do nosso país. É o mapa do Brasil. E ali nós temos regiões coloridas, cores diferentes, com tonalidades diferentes. As cores mais fortes, com tons mais intensos, representam aquelas regiões onde é maior a produção de leite. Você consegue destacar para mim? Qual é o principal estado ali, produtor de leite no Brasil? Você que é bom em geografia, aquele estado que está em vermelho, qual é? Minas Gerais, não é isso? Então, você realmente é muito bom, não só em história, mas também em geografia. Acaba de identificar que nós somos o estado maior produtor de leite em nosso país. Deixando agora a geografia, vamos falar da sociologia. Veja que importância. Esse é um perfil, um trabalho muito bonito, realizado na região da Zona da Mata e no Campo das Vertentes, um perfil da produção de leite. O que nós precisamos para melhorar as condições socioeconômicas do homem no campo? Agricultura familiar, precisamos investir. Ela é fundamental. Nós precisamos ter políticas públicas mais intensas, agressivas, políticas públicas mais efetivas e assertivas. Nós precisamos da assistência técnica, nós precisamos do apoio à produção. o produtor quer produzir mais e melhor, mas ele precisa ser qualificado, melhor, instruído de como fazer isto, para que todas essas ações culminem com o aumento da renda e que o homem possa ficar no campo, ser feliz ali e produzir para nós alimentos de qualidade, seguros, nutritivos, saudáveis e disponíveis. Socioeconomia, sociologia, você vai estudar isso também na sua escola. Além da sociologia, o que mais que você pode estudar? Vou tentar por aqui, por baixo. Opa, consegui uma técnica nova aqui. Na língua portuguesa. É possível estudar leite na língua portuguesa? A língua de Camões, de Fernando Pessoa, de Machado, de Assis, a língua de Saramago, a língua de Drummond? Podemos aproveitar, professor? Podemos, sim. Como? Um relato magnífico. Nós estamos agora em 1552, ainda na colonização do nosso país. O padre Manuel da Nóbrega, um grande escritor, historiador português, registrou vários documentos, registrou várias cartas sobre como era o cotidiano na vida do Brasil colônia. E uma dessas cartas que ele escreveu lá em Pereira disse o seguinte, a respeito do leite. Primeira carta com referência ao leite no Brasil. Destaco para vocês, este leite é para os meninos terem leite, que é um grande mantimento. Esta é a primeira referência no português aqui no Brasil. O primeiro texto, vocês escreveram uma redação magnífica, mas o padre Manuel da Nóbrega, um jesuíta, catequético, chegando aqui no Brasil, ele disse que o leite é um grande alimento para os meninos, já descrito na época do nosso Brasil colônia. Podemos explorar no português e na matemática. Matemática é a disciplina preferida de muitos aqui, tenho certeza, onde estão as melhores notas. Matemática. Atenção para a questão de matemática, anotem aí, peguem seus cadernos. Matemática é o seguinte, o Brasil produz 35 bilhões de litros de leite por ano. Nós somos 210 milhões de brasileiros. Números aproximados para simplificar o cálculo. Qual é o consumo médio anual de leite por brasileiro? 35 bilhões de litros, 210 milhões. Vamos dividir, podemos usar expoentes para simplificar. Se quiser sofisticar, pode usar até um logaritmo. Você vai chegar ao cálculo final mostrando 167 litros de leite por brasileiro por ano. Ah, dois copos por dia. Dois copos. E nós precisávamos de mais de três copos e meio, quatro copos. Nós temos um espaço enorme para crescer. A nossa população pode consumir mais leite, é nosso consumo é baixo, abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Essa matemática é cruel conosco, até porque ali tem um gráfico, um gráfico matemático e tem uma linha vertical, uma linha vertical valendo sete pontos na disciplina de matemática no terceiro bimestre. Aquela linha representa o quê? Aquela linha vertical no gráfico. A média. Ali é um valor médio. Há crianças que consomem menos, algumas consomem mais, esse é um valor médio. Nós precisamos aumentar o consumo de leite e a matemática reforça isto para nós. Pois, muito bem, tendo a matemática em vista, vamos agora partir para uma outra disciplina magnífica. Eu gostaria que você preste bem atenção nesta imagem, o leite na física. Física, estamos nas ciências exatas. Ali você vai observar uma imagem do glóbulo de gordura do leite. O leite tem uma gordura muito saudável. É uma gordura diferente de outras fontes animais. Não há uma fonte de gordura tão boa para a saúde quanto os produtos lácteos. É totalmente diferenciada das demais. E essa gordura no leite está na forma de esferas, de glóbulos muito pequenos. E eles formam aquela nata do leite. estes glóbulos de gordura, se você observar ali na régua, um milímetro, sabe bem o que é um milímetro numa régua? Divida um milímetro, divida um milímetro mil vezes. Mil vezes. Você está chegando ali na ordem dos dez micrômetros. Um micrômetro é dez a menos seis metros. É uma medida muito pequena e na física a gente precisa entender unidades de medidas, grandezas, valores, múltiplos, submúltiplos e unidades das grandezas. Esta é uma imagem de um globo de gordura, dez micrômetros. Logo ao lado, você observa uma outra setinha branca, apontando ali, um círculo menor. Aquele círculo representa o tamanho de uma bactéria. E bem aqui no cantinho, ah, não, professor, não estou enxergando, é de propósito. Ali é uma outra imagem bem pequenininha mostrando uma proteína. Então, nós podemos estudar o leite na física aplicando as unidades, podendo aplicar diferenças de tamanho, comparações de medidas. Um glóbulo de gordura dez vezes maior que uma bactéria e uma bactéria dez vezes maior do que a molécula de uma proteína. Vamos aproveitar e explorar o estudo do leite também nas ciências exatas, não apenas nas biológicas. Próximo, o leite na biologia. Biologia. Biologia, vamos falar de alimentação. O leite como alimento. O leite como um alimento rico, nutritivo, capaz de fornecer para nós a maior parte dos nutrientes que nós precisamos em quantidade apreciável e também o nosso organismo consegue absorver, aproveitar as proteínas do leite, o cálcio do leite com três, quatro copos de leite. Nós suprimos grande parte das nossas necessidades. Com dois copos nós já chegamos a uma significativa proporção e o cálcio é um grande exemplo. No século passado, eu era jovem, tal como vocês, os são hoje. e no século passado havia um desenho que eu gostava muito. Talvez um ou outro da velha geração se lembre do Popeye. Popeye, não é verdade? E o Popeye gostava muito de consumir espinafre, que é um excelente alimento. Particularmente, eu gosto muito de espinafre e ele é bastante rico em cálcio, sem dúvida, mas não se compara com o cálcio do leite, que é muito mais biodisponível. Vou te dar um exemplo. Um copo de leite, uma pequena fatia de queijo, que você consome com grande prazer e com grande facilidade, tem a mesma quantidade de cálcio assimilável pelo nosso corpo do que 1.300 gramas de espinafre. Você consegue consumir 1.300 gramas de espinafre? Nem o Popeye. nem o Popeye conseguiria. Aquela latinha dele não tinha 1.300 gramas de espinafre, mas nós conseguimos esse cálcio biodisponível com um copo de leite ou uma pequena fatia de um delicioso queijo de Minas. Ainda, no nosso estudo, passando pelas ciências, a química. Eu sou bioquímico, eu amo a química. E a química mostra pra nós que o leite tem um açúcar, um tipo de açúcar chamado lactose. Algumas poucas pessoas têm uma certa dificuldade em digerir a lactose, por isso, as pesquisas, o desenvolvimento na área acadêmica e nas indústrias nos permitem ter produtos com baixo ou até zero teor de lactose para que as pessoas não precisem deixar de consumir lácteos por causa disso. mas há também uma importância muito grande. Essa lactose é uma fonte de energia, ela ajuda na absorção do cálcio pelo organismo e nós podemos transformar quimicamente a lactose adicionando bactérias láticas, micro-organismos do bem, micro-organismos benéficos que vão agir sobre a lactose e produzir ácido. Uau! Uma reação química de um açúcar produzindo um ácido chamado ácido lático que dá aquele sabor tão gostoso no iogurte e torna o iogurte ainda mais nutritivo, torna o iogurte ainda mais palatável e mais benéfico para a saúde. A transformação do leite no iogurte é uma reação química, é uma reação química de transformação do açúcar em um ácido e esse ácido coagula as proteínas e por isso o leite pode ser alvo do estudo nas aulas de química. Não percam as contas, já tivemos muitas aulas hoje. Nas artes, também nas artes, esta imagem é belíssima. Eu amo esse quadro, ele se chama A Leiteira, é um quadro de olhos sobre tela de um pintor do século XIX, Johannes Wimmer, holandês, que ali retrata numa grande composição entre luzes e sombras uma expressão tranquila, gentil, generosa de uma holandesa que eu gostaria de pensar que é uma mineira, olhando para o leite que escoa e transformando esse leite com amor, com carinho, com arte. Essa tela belíssima está no Museu de Amsterdã. Faça uma visita até lá, conheça. Belíssima tela e você pode usar o leite nas suas aulas de arte. Mas há um outro tipo de arte, e esta é muito nossa. Vamos deixar a Holanda e vamos para o estado de Minas Gerais, o queijo artesanal de Minas. É uma arte. Produzir o queijo mineiro é algo que só nós sabemos fazer. Isto não é só um processo de tecnologia, de transformação, é um cuidado, é um carinho, é um amor, é um sacerdócio na produção do queijo artesanal de Minas. Se tiver alguém aqui das regiões do Cerro, da Canastas, Salitre, de Araxá, da região das Vertentes, que produzem esses queijos maravilhosos, que assim foram, no seu processo de fabricação, reconhecidos como patrimônio imaterial brasileiro, registrado no Instituto do Patrimônio Artístico Nacional. Então, o queijo de Minas é uma arte do nosso povo. Pois bem, esperando que você esteja sendo feliz nesse momento dessas aulas, que você esteja querendo que essa aula não acabe nunca e que você volte a estudar leite com outros olhares. Vou resumir para você. Todo professor tem um autor preferido. Todo professor tem um livro preferido e gosta de citá-lo. É ou não é verdade? Gosta sempre de citá-lo. Eu tenho, eu também tenho. Eu tenho um livro preferido, eu tenho um autor preferido, e esse autor escreveu um livro diferente de todos os outros. É um livro escrito em diferentes livros. Vários livros no mesmo livro. E uma destas partes se chama Deuteronômio. Nome difícil, não é? Deuteronômio. É parte desse livro que eu amo tanto, desse autor que eu adoro. Deuteronômio. Está dito assim, ele nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Uma promessa para os descendentes de Abraão, para os hebreus, mas eu acredito que é uma promessa para o povo de Minas também. Deus nos deu essa terra mineira, terra que mana leite e mel. Esta é a nossa Minas Gerais. Este é o nosso estado tão querido, o estado dos leites gerais. Você poderia dizer comigo, eu amo Minas Gerais? Muitíssimo obrigado a todos vocês pela gentileza, pela atenção nesse dia. Aqui estão os meus contatos, manda um e-mail, manda um WhatsApp, faça por meio da Assembleia, faça por meio das nossas secretarias, da nossa universidade, do Sileng. Gostaria que vocês guardassem esse leite no sangue, no DNA, no coração. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, alunos e professores, produtores rurais, empresários ligados ao setor, a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas e com o Sileng, o Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tem a honra de recebê-los para a premiação do concurso de desenho e redação, edição 2018, versando sobre a importância nutricional, econômica e social do leite e dos seus derivados, com ênfase para a contribuição desse nobre alimento para a saúde humana em todas as fases da vida. O concurso é destinado aos alunos do ensino fundamental, do ensino médio e da EJA, Educação de Jovens e Adultos das Escolas Públicas Estaduais de Minas Gerais e é realizado em comemoração ao Dia Mundial do Leite, que é celebrado no dia 1º de junho. Para esse fim, o Sileng assinou o Termo de Cooperação Técnica com as Secretarias de Estado da Agricultura e da Educação, com vistas a estimular a pesquisa e os estudos sobre o leite e seus derivados pelos estudantes mineiros. Agradecemos a todas as escolas e professores e alunos que participaram e se empenharam para a realização do concurso de desenho e redação das Escolas Públicas de Minas Gerais. Fazemos também um agradecimento especial aos funcionários da Secretaria da Educação e da Secretaria da Agricultura que cuidaram com muito carinho e empenho para que o concurso atingisse seu objetivo. Pelo conjunto da obra já podemos dizer que o concurso foi um sucesso. Ao todo foram mais de 700 escolas escritas percorrendo todas as regiões do Estado. Para sua saudação ouviremos o presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ao todo requerimento que deu origem a essa audiência pública deputado Antônio Carlos Arantes. Gostaria de cumprimentar nosso presidente do CIVENG João Lúcio Barreto Carneiro e todos os amigos e amigas e servidores também do CIVENG. Nosso secretário e amigo também doutor Amarildo Caleu secretário da Agricultura de Minas Gerais professor Paulo Henrique Fonseca fez aí uma belíssima palestra o Francisco Augusto Souza assessor especial também da Secretaria de Agricultura o Feliciano Nogueira de Oliveira assessor também da Agricultura na área de Bovinocultura Regina Sagayama da FIENG também que fez aí uma importante palestra a Diana Silva Viveira que está aqui representando o doutor Ronaldo Scucato da OSEENG e também o Alisson Lara representando o doutor Roberto Simões da FAENG cumprimentar todas as diretoras professores alunos participando do concurso de redação que estão aqui presentes também extensivo a todas as 700 escolas que que participaram desse importante concurso de forma especial essas crianças que a gente fica feliz em vermos aqui e todos os produtores e consumidores do nosso tão importante que é o leite senhor presidente João Lúcio Barreto quando aqui na sua fala o senhor falou inclusive desse projeto de lei no projeto de lei não da da propaganda e também das ações da indústria principalmente da Ambev onde tenta mascarar e tenta denegrir a imagem do nosso leite brasileiro e do leite do mundo do leite do leite de bovinos do leite também de caprino enfim do leite animal os mamíferos e querendo colocar leite vegetal e ainda pedindo para dar férias para as vacas e colocando que que tirar leite de vaca seria inclusive maltrado os animais para isso nós apresentamos aqui na Assembleia um projeto de lei 4.908 de 2018 aonde dispõe sobre a comercialização de produtos cuja denominação possua o termo leite então que fica proibida a comercialização de produtos que não sejam leite de animal sob a denominação de leite se eles quiserem produzir qualquer coisa a base de amêndoa a base de caju a base de soja pode produzir o que eles quiserem mas não coloca ali que é leite porque leite não leite é o nosso leite então isso o projeto de lei nosso em Minas Gerais eu espero que seja aprovado para coibir esses tipos de abusos porque falar que o nosso leite faz mal é brincadeira eu sou produtor de leite quer dizer fui infelizmente eu não consegui oito anos atrás eu tive que parar mas a minha família produz até hoje a gente incentiva bastante mas desde os cinco anos quando ganhei a minha primeira bezerra com sete anos e meio quase oito anos eu já era produtor de leite por isso que eu gosto de chegar aqui de madrugada eu gosto de chegar aqui na assembleia cedo porque eu tirava leite quatro horas da manhã cinco horas da manhã e eu sou contra quando falava assim que menino e criança não pode trabalhar precisa aprender a trabalhar cedo eu aprendi a trabalhar com sete anos eu já tirava leite daquelas vacas do leite mas sim eu já tirava leite e com sete anos eu montava numa mula e levava o leite a dois latões de cinquenta litros a três quilômetros de distância levava o leite o caminhão chegava pegava e não precisava fazer força então era um trabalho que não tinha esforço nenhum tinha prazer e alegria com dezoito anos eu comprei o meu primeiro sítio porque eu já tinha eu já tinha a minha renda ali produzindo leite vendendo bezerro comprando bezerro então aprendemos a trabalhar cedo hoje hoje os meninos estão com vinte e quatro anos e ainda não aprenderam a trabalhar que ponto que chegou essa é a realidade então precisamos muito pensar nessa questão logicamente que tem que mas também eu tinha chegava da escola chegava lá da linha que a gente falava que entregava o leite já corria pra escola da escola chegava em casa tinha que tirar uma tarefinha ou roça pasto ou capinel arroz mas ali pras quatro horas da tarde tinha um campinho e a meninada jogava futebol brincava brincava de esconder então tinha uma infância muito feliz e muito alegre e todo mundo chegava no final do mês tinha as festinhas mas tinha dinheiro no bolso menino pequenininho tinha dinheiro no bolso então é isso o consumismo chega na criançada e eles querem consumir e aí não trabalham e aí se bobear muitos viram até o caminho errado e vem até a depressão então gente o leite é um produto sagrado porque ele distribui renda 230 mil propriedades só em Minas Gerais vocês imaginam o que representa isso o amor social e econômico e para isso nós temos que trabalhar temos que fazer nossa parte hoje morar no campo violência muito grande roubo roubo ordenha então nem se fala compra ordenha hoje amanhã chega lá não tem mais ordenha rouba-se o motor então o produtor realmente em Minas Gerais e no Brasil hoje tem sido heróis para permanecer vivo e ativo falta estrada falta preços só analisar o nosso custo de produção hoje não é compatível mais com o valor de venda mas a verdade é que ainda é uma atividade que mantém muita gente viva e se Deus quiser poderá melhorar mas nós não podemos deixar de cumprimentar com o Estado através do marido que faz as ações que incentiva essa produção mas o CIVENG João Lúcio na sua pessoa através também da nossa FAENG dos sindicatos que fazem um importante trabalho através da OSEG do nosso cooperativismo da FIENG também promovendo o nosso vende mas o CIVENG que representa aí 180 indústrias se tiver a produção mas o consumidor para chegar nele precisa ter no meio tem que ter a indústria para beneficiá-lo e para distribuir então a indústria mineira evoluiu muito é só olhar a qualidade dos nossos produtos olhar o que temos hoje na nossa a disposição do nosso consumidor a evolução é muito grande e a evolução tecnológica no campo também tem sido importante tem crescido mas precisamos crescer mais e precisamos ter estratégias políticas de incentivo de apoio para que essa atividade continua viva no campo e principalmente com os pequenos e uma das ações é essa vocês estão levando para as escolas para incentivar a criança a entender a importância do leite a importância não só social mas econômica e também ambiental porque se você quiser hoje você faz produção totalmente viável economicamente e ao mesmo tempo principalmente em questões ambientais então é por isso é por aí que a escola é fundamental porque a escola é a base para educar nossas crianças para que eles sejam produtores ativos e consumidores assíduos para consumir produtos de qualidade então é isso queria cumprimentar mais uma vez aí nossas crianças cumprimentar mais uma vez as famílias os pais e o Cireng que proporcionou aí essa degustação aí que está sendo um sucesso desde 7 horas da manhã quando eu cheguei hoje eu passei eu faço caminhada de manhã 6 e 15 já estava fazendo as montagens aí já comecei a convidar o povo vocês ficam caminhando aí porque daqui a pouco tem queijo e tem vejo à vontade para vocês então a verdade é que está sendo um sucesso e nós estamos aí promovendo produtos de qualidade e promovendo atividade econômica de Minas Gerais muito obrigado bem senhoras e senhores alunos a partir deste instante passaremos a conhecer quem são os grandes vencedores que receberão nesta manhã uma medalha um certificado e a sua premiação em forma de diversos produtos para proceder a entrega das premiações convidamos a se posicionar no local indicado pelo cerimonial o senhor presidente do sindicato da indústria de laticínios e produtos derivados no estado de Minas Gerais silencio o senhor João Lúcio Barreto Carneiro acompanhado do deputado Antônio Carlos Arantes que é o presidente da comissão de agropecuária e água indústria da Assembleia de Minas convidamos também o senhor secretário de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento Amarildo José Brumano Calil neste ato representando o governador Fernando Pimentel e a senhora Eleonora Xavier superintendente da área de educação infantil e fundamental do governo de Minas Gerais Bem, iniciando para receber a premiação na categoria Desenho tema Leite Meu Superalimento do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental convidamos a comparecer no local para receber seu prêmio uma bicicleta e uma medalha como terceiro colocado nessa categoria aluna Maria Eduarda Reis Kischiv do quinto ano do ensino fundamental da escola Coronel Pedro Neri da cidade de Prata Aplausos Parabéns para Maria Eduarda Convidamos a segunda colocada aluna Isabelle Vitória Caldeira Costa do terceiro ano do ensino fundamental da escola de São Paulo Maria Amancio da cidade de Sete Lagoas para receber sua medalha e seu prêmio um tablet É mais fácil carregar também parabéns parabéns aluna Isabelle para receber sua premiação o primeiro colocado na categoria desenho que receberá uma medalha alusiva ao concurso e um videogame para receber o prêmio o aluno Carlos Henrique Rodrigues da Silva segundo ano do ensino fundamental da escola estadual Freio Eustáquio na cidade de Coqueiral convidamos também a professora Nelma das Graças Marques Lima que receberá um laptop professora Nelma para se juntar nesse momento parabéns ao Carlos e à professora Nelma a partir deste momento passaremos a premiação na categoria redação tema leite um copo de leite um copo de saúde do sexto ao nono ano do ensino fundamental para receber sua medalha e seu prêmio um smartphone como terceiro colocado convidamos o aluno Arthur Bernardes da Silva Vargas do oitavo ano do ensino fundamental da escola estadual professor Wilson Lopes do Couto da cidade de Bom Despacho Parabéns ao Arthur Bernardes que tem nome de presidente segundo colocado convidamos a aluna Maria Júlia Oliveira Siqueira do sétimo ano do ensino fundamental da escola estadual Major Antônio Salvo da cidade de Curvelo que receberá sua medalha e seu prêmio um tablet também parabéns 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 Maria Júlia neste momento faremos a entrega ao primeiro colocado na categoria redação tema leite mitos e verdades do ensino fundamental do ensino fundamental do sexto ao nono ano que receberá medalha alusiva ao evento e um videogame para receber o prêmio convidamos o aluno Emílio Henrique Bereira do nono ano do ensino fundamental da escola estadual Dom Otávio Chagas de Miranda da cidade de Borda da Mata convidamos também o seu professor Michel Antônio Inácio Martins que receberá um laptop parabéns ao professor Michel Antônio e ao premiado Emílio Henrique Pereira premiação na categoria redação tema leite mitos e verdades do primeiro ao terceiro ano do ensino médio para receber a medalha e o seu prêmio um smartphone como terceiro colocado convidamos o aluno Nivaldo de Souza Lima Júnior do primeiro ano do ensino médio da escola estadual Maria Garcia Pinto da cidade de Conselheiro Pena parabéns Nivaldo segundo colocado convidamos a aluna Raquel Rosiane de Oliveira do primeiro ano do ensino médio da escola estadual prefeito Gentil Pereira Lima da cidade de Carandaí para receber sua medalha e seu prêmio um tablet parabéns Raquel faça bom uso do tablet neste momento faremos a entrega ao primeiro colocado na categoria redação tema leite mitos e verdades ensino médio que receberá sua medalha e seu prêmio um laptop para receber seu prêmio convidamos a aluna Luana Clara Rodrigues do terceiro ano do ensino médio da escola estadual Maria do Carmo Lima Pinto da cidade de Alagoa convidamos também sua professora Jane Diniz de Oliveira que receberá um laptop parabéns a Luana e a professora Jane Diniz agora na categoria redação ainda na categoria redação tema leite mitos e verdades educação de jovens e adultos aluna Elane Quintino da Silva do terceiro lugar da EJA da escola estadual Lourdes de Carvalho da cidade de Uberlândia infelizmente não pôde comparecer a solenidade mas receberá sua premiação oportunamente segundo colocado convidamos o aluno Dalmo Lima filho da EJA da escola estadual professora Marlene Carmo da cidade Rio Pardo para receber sua medalha e seu prêmio um tablet parabéns ao Dalmo neste momento faremos a entrega ao primeiro colocado também na categoria tema leite mitos e verdades redação educação de jovens e adultos receberá sua medalha e seu prêmio um laptop para receber seu prêmio convidamos a aluna Adriana Rodrigues de Oliveira Silva da EJA da escola estadual Tancrã de Almeida Neves da cidade Coronel Fabriciano convidamos também a sua professora Jaqueline Fernanda parabéns uma salva de palmas a todos os alunos e seus professores continuando ainda as premiações neste momento convidamos os diretores e representantes ou representantes das escolas para se dirigirem à frente da mesa solene para juntos receberem a homenagem convidamos o representante e o diretor da escola estadual Frei Eustáquio escola estadual Dom Otávio Chagas de Miranda escola estadual Maria do Carmo Lima Pinto e escola estadual Tancredo de Almeida Neves por gentileza compareçam para receber a premiação representando suas entidades temos três representações agora sim a quarta representação reiterando as escolas homenageadas escola estadual Frei Eustáquio escola estadual Dom Otávio Chagas de Miranda escola estadual Maria do Carmo Lima Pinto escola estadual Tancredo de Almeida Neves as placas a elas entregues contém os seguintes dizeres o sindicato da indústria do laticínio do estado de Minas Gerais por meio das secretarias de agricultura pecuária e abastecimento de Minas Gerais e pela secretaria de educação de Minas Gerais parabeniza a escola por ser a vencedora do concurso de redação e desenho 2018 podem retornar seus lugares parabéns às instituições ainda prosseguindo com as premiações convidamos a comparecer aqui à frente os seguintes alunos de modo que possam receber uma medalha um certificado e uma bolsa térmica de produtos como participação no concurso Agatha Amaral da Mata Silva por gentileza Beatriz Emanuele Minas Firmino Dian Carlo Pereira Emily Tavares da Silva Emily Teixeira Cruz Camenita Vieira Souza Luiz Bernardo Rodrigues Araújo Marcos Paulo de Freitas Maria Isabel Martins Araújo Matheus Felipe Ribeiro Rodrigues Gostaria de solicitar aos fotógrafos que facilitem a passagem dos premiados Muito obrigado contando já com a sua compreensão Está difícil os meninos passarem por aqui Prosseguindo Miguel Luiz Silva Faria Está vindo aí gente o Miguel Natália Isabelle dos Reis Antônio Nicolás Eduardo Rezende Souza Nicolás Priscila da Silva Jardim Está vindo aí viu gente os fotógrafos Vem a Priscila Obrigado E Raíssa Evelyn Epifânio Pereira da Costa Deixa a vaquinha passar aí gente ó para a gente ler essa invasão é uma vaca vai cair não é vaca vai cair não é vaca não é vacalhando não viu parabéns a todos os vencedores todos os participantes essas escolas aos alunos aos professores a vaquinha tem um pedido aqui da organização para que os alunos todos se encontrem ao termo deste evento do lado de fora para mais fotos ok e para não haver dispersão também muito bem parabéns a todos uma salva de palmas podem retornar todos os seus lugares muito obrigado a vaca um abraço um abraço é já estamos senhores e senhores por gentileza peço que se acomodem já estamos caminhando para o término dessa audiência em breve os senhores estarão todos dispensados peço as autoridades que retornem aos seus lugares à mesa para que possamos encerrar este evento mais uma vez parabenizando a todos os vencedores para o encerramento dos pronunciamentos convidamos o presidente da comissão de agropecuária agroindústria da assembleia de minas deputado Antônio Carlos Arantes muito obrigado a todos agradecemos todas as autoridades FIENG secretário da agricultura FAENG FIENG Osseng nossa universidade também e agradecer a todos vocês parabenizados foi um dia bacana foi muito bacana ver essas crianças alegres felizes sendo premiados e sendo estimulados para promover saúde promover aí a união das pessoas promover o nosso produtor promover o nosso queijo que hoje já está no mundo inteiro já muito mais muito mais querido e respeitado enfim não só o queijo mas todos os produtos lácteos então João Luas parabéns aí também pelo trabalho pela premiação enfim nossa secretaria da agricultura a nossa assembleia sente muito orgulhosa aí com esse requerimento que foi de minha autoria mas apoiado por todos os deputados que estavam presentes para que nós pudéssemos aí comemorar o dia internacional do leite apesar daí dos percalços que houve greve caminhoneira atrasou mas todo dia é dia do leite parabéns e que Deus proteja nossos produtores e nossos consumidores e que o leite nosso leite realmente seja aí esse promotor de união de paz e de riqueza para as pessoas muito obrigado a todos e agora viu gente e vamos lá para a escada tirar uma foto todo mundo lá todo mundo está envolvido na escada então finalizada cumprindo a finalidade da reunião agradeço a participação de todos a presença e parabéns a todos que Deus proteja e proteja o retorno de um